Olha, meus amigos, eu tenho que ser bem honesto pra vocês, eu acabei de chegar em casa. Sabe aquela frase, vida de adulto? Então, hoje eu fiquei desde as 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde pra trocar os pneus do carro. Não fui eu que fui trocar, né, porque eu comprei um pneu novo, mas eu tô compartilhando com vocês. Enfim, demorou pra um boné, demorou pra um caramba, e nesse meio tempo que nós estávamos fora, agora saiu esta, esta belezinha aqui, ó, 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 showcase aí da nossa queridíssima e digníssima Kitsune, né, mano? E eu tô bem empolgado pra poder ver, e cara, vamos que vamos, que olha, eu quero ver aqui lá Kitsune, 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 como você preferir chamar. Então vamos ver aí como que ela tá, e o que ela tá, mano, porque eu tô bem ansioso. Cara, era pra eu ter voltado a gravar vídeo pra vocês, mas minha vida tá muito corrida, mano. Nessa última semana eu tive muitos problemas pra resolver, mas, mano, foco e fé que vai voltar tudo normal. E, ó, começou ali soltando o fogo do... É o fogo! E vamos ver, cara, três caudas ali. Ok. Caramba, mano, olha que louco, véi. Ó, deixou, deixou pegando fogo ali. Tá, essas provavelmente, é, são as formas, tipo, que não é transformado, né? Três caudas, eu não sei se a gente vai ganhar mais caudas. Caramba, olha que cê tá aqui, mano. Deixa o negócio... Nossa, ó, a Kitsune é muito linda, mano. Cê tá... Cê tá doido! Ó! Que isso, molecote! Kitsune... Olha, mano, mano, ó, olha o combo... Tá, poxa! Block Street. Olha, ó, a transformação! Mano, pera. Tem um lugar ali que parece... Dá pra alguém montar em você? Caraca, mano, olha... Que isso, moleque do céu! Papai, o que fizeram com essa fruta? Nossa, mano, parece muito o golpe que o Naruto usa, tipo, quando ele tá com, acho que é com quatro caudas, que... Nossa, mano, muito louco, velho. Caraca, moleque! Mano, aqui eles capricharam, tá? A gente já sabe que vai ser caro, que vai custar um rim, né? A gente já sabe de tudo, sim. A gente tá assim, gente. A gente tá assim. Cara, mano, só habilidade louca, né, velho? Olha isso! Mano, eu nem contei... Cara, eu tô literalmente, eu tô morrendo de dor de cabeça, eu fiquei o dia inteiro no sol, em pé e tô aqui, tá? Posso talvez deixar alguma coisa passar de ladinho aí, mano? Mas eu acredito... Ó, dá pra alguém montar! Eu vou poder carregar os outros! Vou falar, monta na lomba do Joãozinho aí, vambora! Ó! Tá, poxa! Nossa senhora, ela dá tipo um rodopi... Eu acho que isso daí é um clique, né? Tá, aqui provavelmente, né, que é a parte mais interessante, eu vou tentar colocar aqui pra gente poder ver a tradução, né? Até porque a gente aqui é... É... É inteligente, vamos colocar aqui pra gente poder ver a traduçãozinha. Vou ler aqui, vamos lá. Do jogo até o momento, não em termos de jogabilidade, mas visualmente. Ó, o Z. Nossa, fica tomando dano ali. E assim, quando atinge o... Ó, tem uma habilidade quando atinge o cara e quando atinge o chão. Caramba, que louco, mano! Então, só... Aí já é dois jeitos diferentes, né? Nossa, e você anda, tipo... De... Em quadrupede, né? Três pessoas. Ou bate três vezes, né? Não sei, porque a tradução pode estar um pouco errada também, né? Cara, você corre de quatro, mano. Tipo, igual o cachorro, a raposa. Caramba, muito da hora, muito da hora, velho. Você tá doido? O que é isso? É o mesmo ataque? Ah, não. É o C. Tá. Caramba. Mano, olha que bagulho lindo, cara. Lindo. Mano, tá muito bonito isso aqui, velho. Tá, a gente... Nossa, 300 maestria. Vai ser dureza, né? Tá, você vai mostrar o Swift Assault primeiro, né? Mostra pra gente o Swift Assault. Ah, é tipo um dashzinho, dá um dano. Hoje em dia, tipo, o F nem é mais locomoção, né, mano? Hoje o F, tipo, virou ataque. Antes, tipo, a fruta que tinha F era locomoção. Tipo, ah, o F voa, tá ligado? Fox Lamp? Cara, o que seria esse Fox Lamp que ele deixou ali? Ah, quando você pegar as três teias, você consegue transformar. Nossa, mano, olha que lindo, velho. Olha, ele tá clicando, ó. Ah, que da hora, mano. Nossa, eu posso atacar e fazer as paradas enquanto o cara estiver em cima de... Que doideira, mano. Cara, isso é muito brisa, mano. É o movimento Z. Tá, caramba. Até três pessoas. Mano, que da hora, velho. Toma. Ela dá uma jogabilidade ali, tipo, ela dá um tapa e joga habilidade. Eu acho que é mais ou menos isso, ó. É, ó. É isso mesmo. Dá o tapa, joga e usa habilidade, mano. Mano, que da hora, velho. Então, como é que você vê isso aqui? Se erra, ela joga os negócios ali em volta. Hum, interessante. Se erra, joga o negócio em volta. Se pega, ela dá o tapa e joga os ataques lá no inimigo. O X dá um zigue-zague. Nossa, meu. Que isso? Olha as caudas! Caraca, moleque! Olha. Olha que o negócio aqui tá bizarramente bizarro. Tá, o C é o ataquezão lá que faz... Nossa. Olha o barulho que isso faz, mano. U-chum! U-chum! Nossa, olha. Só lapada seca, mano. Que doideira, mano. Que doideira. O que Blox Fritz tá virando, meus caros amigos? E agora vai ficar faltando só o Switch Assault. Ah, o Switch Assault. Nossa, dá um spinzão ali. Será que a gente corre, tipo, muito mais rápido? Tipo, sendo a Kitsune. Tipo, isso daí deve ser o Dash. A gente tem o Dash, né? Isso daí deve ser o Dash. Ah, tá. E o Click? Pera, isso daí pode ser o Dash. Eu falei que pode ser o Click, mas eu acho que isso pode ser o Dash. Caramba, mano. Tá muito lindo. Ó, dá pra correr na água. Eu fiquei encucado com aquela Fox Lump. Eu não sei se ele vai mostrar. Tem alguma ilha que ele vai deixar vazia? Tá, se não tiver transformado, você vai se afogar. Calma, ainda tem mais três minutos de vídeo. O que ele vai mostrar? Ah, olha lá. Uh, uh, tchau. Fox Lump. Nossa, 350. Eu achei que ele não ia mostrar. Cara, ficou muito bonito, né, velho? Tá, por enquanto ele tá usando a habilidade que é o Z, que é o Scarshing Azur. Azur. Acho que é assim que fala, né? Meu inglês não é um dos melhores. Tá, isso daí acho que é quando você só clica. E daí vai ter quando você segura. Tá, vamos ver. Eu quero ver você segurando. Ah, ele fica... Nossa, ele fica... Tá, poxa! Fica queimando. Mano, que doideira, cara. Muito lindo. Mano, tanta espada, tanta fruta. Não tem nem o que falar. Sensacional, vis. Não, e ainda tem mais um minuto ali. Ele não vai ficar um minuto usando o mesmo ataque. Falou o que vai usar nos vídeos do futuro. Alguns acessórios novos. Ah, o rabo da Kitsune. É o rabo? Ah, vai ter a máscara da Kitsune. Caramba, vai ter um novo evento. E quando vai ser a atualização? Tá, caramba, mano. Literalmente, ele nem quis aí, né, mano? Lançar a data pra gente. Mas, cara, que doideira que tá a Kitsune. Agora a gente sabe que vai ter um evento novo. Vai ter muita coisa nova. Meu Deus do céu. Começou os seus. Por favor. Lança o mais rápido possível.